Pessoal, pessoal, é, chegou o grande momento, estamos aqui na Bombolê, na Vila Vitória, Sexta Copa Sênior, Sexta Copa Sênior e a semifinal, daqui vai sair o grande finalista, entre de azul vira Copa e de vermelho Barro Brasília, os árbitros é o Mário, Mário Martins, Mário Martins e na bandeira tá Juarez do lado da torcida e do lado aqui daqui das gabines, tá o meu amigo, meu amigo, rapaz, não, não, o bandeira ali, esqueci o nome dele agora, Adonis, 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 galera, então o trito afamado, acabou, e aqui, tá aqui na gabine, tá aqui dando comentarista, meu amigo Luiz Gomes Lima, irmão do Renato, do irmão do Juliano e filho do nosso amigo, Chará, agora tem uma foto ali muito forte, bateu, rapaz do céu, é, o goleirão tá mostrando que vale alguma coisa, o mão de luva lá, famoso mão de luva lá, é, isso aí galera, tá em 10 minutos o futebol, tá 0x0, daqui vai sair o grande finalista, se der empate, é pênalti, se der empate, é pênalti, não tem o quê? Ah não, é, desculpa, desculpa, se não der empate, né galera, bateu, e cabeceou quem? É, escantei de mão galera, não foi escantei não galera, tá lá, o mão de luva, vou falar pra uma vez só galera, o mão de luva que tá jogando aqui, é o Aranha, mão de luva é porque todo time que joga, ele ganha uma luva, é o pagamento dele, é isso aí galera, tá aí agora, tá 0x0, e aqui agora eu vou falar com o nosso participante que tá aqui na gabine, meu amigo Luiz Gomes, o que que cê pode falar desses 10 minutos de futebol aí? Tá aí as palavras do nosso amigo Luiz Gomes, é galera, e aqui agora um chutaço aqui do meu amigo Carninho, lá de Canapso, e é escanteio, quem vai bater é o famoso Galo, é, o Galo e nosso amigo Wellington Varadão, hoje é jogador, mas ele é secretário de esporte, é, na gestão do nosso amigo prefeito Dione Araújo, atenção, bateu, e olha lá, de novo, o mão de luva, é daquele jeito ali, parece que meu amigo Galo vai acabar fazendo um gol de escanteio, né meu amigo Luiz Gomes, já é o segundo que bate, é, ganhou na raça, ganhou na raça o Naldo, e ficou esperando, quem, quem, é, o blocador ficou ali, muito pesado, camisa nove, é, meu amigo, muito jogador, mas muito pesado, olha que bola lá, atenção, chutou, é, e a bola saiu pra fora, galera, quanto isso, vamos aos nossos patrocinadores. Paranaíba Alto Latas e Escapamentos, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena 1077, telefone 3431-8285, Paranaíba Alto Latas e Escapamentos, direção Baixote, na Avenida Afonso Pena 1077, telefone 3431-8285. É isso aí, Paranaíba Alto Latas, galera, essa amiga lá, fala com meu amigo Baixote, fala com as meninas, tem a Juliana, tem a Moab, tem a Regina, é, muita gente lá, galera, tem o Darlan, é, e o Neizinho sentiu, galera, é, sentiu ali, caiu lá, é isso aí, galera, é 0x0, tem 12 minutos, e agora o treinador da 1 de massagista, o Tiago, ele é filho do nosso amigo Nambuco, que Deus levou ele, galera, é, tá lá, entendeu, voltando lá, e o, o tímido, caído lá, o Neizinho, e lá na Paranaíba Alto Latas, voltando ao assunto aí, tem lá meu amigo, também, é, Darlan, e por último, tem lá o Vodessi, o Vodessi é um rapazinho lá, mini fazendeiro, certo, que fornece uns queijinhos lá, só na base da encomenda, né, meu amigo Vodessi, 60 queijos de 20, 20 dias, ou 15, tem de ligar e conversar com ele, é isso aí, Paranaíba Alto Latas, bateu o seu carro, capô, paralama, todo tipo de lataria, é só ligar na Paranaíba Alto Latas, é ok, galera, vamos pro jogo, tá 0x0 e já vai pros 15 minutos, o tempinho tá gostoso, amanheceu aqui com uma chuvinha gostosa, é, e tirou lá meu amigo, ixi, a bola não vai pegar, não dá conta de pegar, que bateu no chão, já era, e vamos mandar um abraço também pro pessoal de Cachorra Dourada, meu amigo Eurico, Eurico lá da feira, como lá, Eurico, o neném da feira, que vem de lagado, vem de porquinho, vem essas coisas lá, certo, olha ela sozinha, bateu dali, é realmente, o Zé Valdo, tudo que ele pega na frente, ele chuta, se chutar bem, ele vai, e o nosso amigo Mão de Luvo tá brabo lá, que o pessoal da zaga não tá marcando certo, tá estreando um jogador novo ali, quem é aquele lá, meu amigo, você pode saber o nome dele pra nós? Pergunta o Roselho aqui, o nome do Beck lá, por favor, pergunta lá, Luiz Gomes, o nome do zagueiro aqui lá, aquele que pegou na bola lá, pergunta o nosso amigo Roselho aí, os meninos aí, ó, e aí, vamos mandar um abraço pro meu amigo, né, Denival, galera, o Denival é de Monte Alegre, Monte Alegre o Denival, é, aqui jogando aqui pra Brasília, vem poucas partidas, mas essa aqui, ele apareceu aqui, que é a semifinal, daqui sai o finalista, e na outra finalista é lá na Erca, na Erca é o time que tem mais campanha melhor, que é o time do Guaíra, Guaíra contra o Esteira, picou, nossa, agora foi o, olha lá aqui que o Mão de Luva aprontou, gente, catou e botou a chuteira pro galo, é, tô achando que o time tá muito recuído, tá muito atrás do time do Brasil, tá sendo muito pressionado, muito pressionado, não tá, meu amigo Luiz Gomes? Só que futebol é jogado, um contra-ataque, bola na rede, falou tudo certinho, olha lá, se passa agora, bora pro meu amigo agora ali, o Edinho, olha lá, meu amigo, talento popular ali, Feijão, o mergulhador, galera, é, ali agora o Carlinho, o Carlinho agora pra Neizinho, Neizinho vai virar o jogo, virou pro rapaz do Panamá, que é o famoso Naldo, é, Naldo do Panamá, vai tocar pro Ivone, não vai tocar, demorou, agora vai tocar pro Zé Valdo, lançou mal, é, galera, o time, nossa, é, tô achando muito esquisito o time do Barra Brasília, gente, olha lá, olha lá, olha lá, atenção, escanteio, 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 é o quarto escanteio que bate o time do, time do Viracoppe, meu amigo Luiz Gomes. É a orientação do jogo, mais é o Viracoppe dentro, mas Brasília só chegou uma vez, o Viracoppe já chegou o quarto. Quarto escanteio, agora vai bater o nosso popular secretário de esporte, que hoje é jogador, já foi profissional, é o Wellington Varadão, bateu, olha lá, o, 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 Denival, né? É, e aquele também é novo, e aquele lá, canhotinho também, é outro complicado, pergunta pra ele, pra nós ficar sabendo o nome dele, que vai estar ganhando a bola toda hora, o oito lá, o canhotinho, o que que foi que saiu, o que que foi que saiu, o que que foi que foi pro jogo? É, agora o time deu, o time vai chutar daqui a distância? Nossa! Demorou, atenção, chegou o Neizinho, é, galera, eu boto o Rosinho e o nome do oito lá, o nome do oito, o nome do oito, eu sei, é o Betinho, Betinho, Betinho galera, Betinho de Monte Alegre galera, é Betinho também, jogador aqui, os novatos do, o Delival e o Betinho, é isso aí galera, é o, ele tá aqui meu amigo Crebinho, o Crebinho lançou, meu amigo Tom, tem que cortar essas árvores aqui, né meu amigo? Você não acha que tem que cortar essas árvores aqui não, meu amigo Gomes? É o Tom, dá um chamado no Tom aí, você conhece ele aí, ô Tom, vamos cortar essas árvores aqui, meu amigo, tá lá meu amigo Charles. Casa dos Parabrisas Trocamos parabrisas nacionais e importados Trocamos vidros de porta O seu parabrisa quebrou, trincou Conte com a Casa dos Parabrisas Na Avenida Afonso Pena, dois mil duzentos e quarenta e cinco, Carvan Telefone meia quatro, três quatro zero quatro, cinquenta e oito vinte e cinco Ou nove, noventa e seis setenta e sete, zero zero sessenta, falar com o Ricardo E nove, noventa e seis setenta e sete, zero zero quarenta, falar com o Renato Casa dos Parabrisas, vidros nacionais e importados É isso aí, ele é Casa dos Parabrisas, lá ele fala com o Renato ou com o Ricardo E o meu amigo, o meu amigo Renato, ele é papai, é papai, o primeiro filhotinho dele Chama-se Bernardo, eu vou sempre lembrar que é Bernardo Porque é o meu filme favorito, que era o Zorro E tinha o Bernardo lá, eu acho que o Luiz Gomo não lembra desse aí O Zorro, que tinha o Bernardo lá, que é a assistência todinha Bernardo tem um ano e seis meses, galera Garotinho muito esperto Parabéns aí, meu amigo Renato, que é papai Pela primeira vez, tá feliz da Silva É o proprietário da Casa dos Parabrisas Ixi, dominou muito mal o Naldo ali, mas cantou Tocou a bola aqui pro presidente O presidente vai mandar a bola Mandou de todo jeito que pode É isso aí, galera, e aqui Tá aí, tocou a bola aqui agora Tocou a bola pro Maurinho Maurinho tocou agora pra quem? Para o Cristiano Cristiano dominou, dominou bem Vai picar, picou Opa Não acredito que ele deu falta, mas subiu em cima dele Subiu em cima do Tico, lá o meu amigo Galo Os dois é baixinho E o Galo tá com vontade hoje Eu dei uma palestra ali e falou que é vontade A bola vai sair, não vai pegar não Ah, meu amigo, hoje também que eu tô vendo aqui Que já tava assinado e veio hoje É o Marcelo Mas eu acho que o Marcelo jogou ontem também Jogou várias partidas Eu filmei três partidas pro time do Barra Brasília Eu não vi ele Tá aqui meu amigo Luquinha É, meu amigo Luquinha Ele veio, né, meu amigo Luquinha É isso aí, galera Tá lá Certo? É isso aí, galera Atenção, impedido Tá lá o Reinaldo tomando banho, água, chuva Muito bem O Mário podia deixar continuar o lance Mas o Juarez levantou Certo? Não precisava parar esse lance Então, não é isso aí, meu amigo Tá aí, nós estamos aqui na Vila Vitória Semifinal Daqui sai o grande final Da sexta Copa E lá na Erca Tá jogando lá quem? Guaíra e Estrela Se o Gomes tiver condições de ligar lá Pra saber o resultado Tem alguém lá que você conhece lá? Pra ligar lá? Liga lá e pergunte Eu tenho uns telefones aqui dentro Mas nesse telefone tá Isso, ele tá lá sim Ele falou que tá lá É, tem um caído lá Vamos ver quem que é É o nosso amigo Carlinho Carlinho tá caído lá O treinador tá lá Tá aqui meu amigo aqui O Luquinha Chegou aqui Esse aqui é filho do meu amigo Zé Valdo Jogador do Do Vila Copa Também ex do Itumbiara 0x0, galera Vamos lá, vamos lá Cadê a mamãe? Mamãe veio? Tá lá meu amigo Luquinha É, o Luquinha já tá com nove aninhos nas costas É, né? Acho que eu não tô sabendo É, galera Já tem vinte minutos de futebol Vinte minutos de futebol Tá aqui o banco do time do Barro Brasília Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete jogadores no banco do time do Barro Brasília Correto? O Dé foi embora Vai viajar Queria jogar o primeiro tempo Não pôde É, não acredito que saiu Perdeu um grande jogador O que que aconteceu com ele lá, hein? Será que foi na perna? Eu tô filmando esses menininhos Que quando eles crescer Pra eles ver Vamos lá, galera Tá caído lá Tá caído Entendeu? É, ele sentiu lá Cadê ele? Quando eu tô vendo Ele abaixou lá Será que é o joelho? Se for joelho é um pobre mão Pobre mão Ih, lá em Rio Verde, cara Lá em Castelândia Lá no bar Gigas Bar É, na Avenida Anísio Lá na Rio Verde Meu amigo lá Gigas Bar O Anísio Quero abraço pra você Lá em Cachorro Dourado Tem minha amiga lá também Certo? A Vanessa Diretora de esporte lá Tem o Mateuzinho Certo? E vai continuar Vai tentar continuar Não foi tão grave não, Luiz Gomes? É É, tocou aqui pro meu amigo Ele entendeu não? Ele tá lá Ele falou pra mim que ia lá Demorou Demorou Vai ficar nesse bate-bate Pra lá e pra cá Vai jogar no Galá Lá é complicado Bateu muita força Nossa Se o Galá domina aquela bola lá É que é isso Agora eu vacilei, galera Vacilei O que que é isso, Aranha? Meu amigo Um monte de anuvo agora E ele quase entrega ali agora também, viu? Os goleiros também tem hora Que tem um Vai aqui meu amigo Betinho O Betinho jogava pro time do Guaíra? Por que que ele? Hã? Ou não era? Gomes O Betinho jogava pro Guaíra? Você não entendeu, né? Você não entendeu, né? É Eu acho que agora fez certinho Procou o meu amigo Filho do Vento Filho do Vento Agora eu vou te falar uma coisa pra você, viu? Filho do Vento Se deixar ele chega, galera Filho do Vento Hoje falou que Hoje vai ser o dia dele Ele prometeu um gol É o gol mamãe É o gol mamãe Hoje ele prometeu um gol Pra mãe dele, galera Ele entrou com raça Com vontade Chegou duro ali No meu amigo Brocador Renato Brocador Foi eu que dei esse apelido Pra ele, viu? Meu amigo Luiz Gomes Ele queria matador E o matador já tinha Fala aí Renato tá meio pesadinho Não tá não, Luiz Gomes? Tá, não tá? Tá Não é que a gente tá falando Pro mal É porque realmente Tá vindo, não tá? Tá dificultando ele a conversa É isso aí Meu amigo Filho do Vento Entrou com muita vontade O Renato tá procurando mais O Renato A bola vai chegar no Renato Tá chegando a bola Mas tal coisa E dele procurar a bola Pra cá pro Reinaldo Eles tão perdendo muito tempo Ele tá com o jogador a menos Sabia disso, né? Agora Filho do Vento Pegou a bola Se ele preparar e cruzar bem Atrasou muito Não, meu amigo O que é que era? Não, meu amigo Hummm Hummm Tentou com muita vontade A vontade do time de ir a copa O nosso amigo tá com o fogo aqui Sempre joga nesse campo Já conhece Já conhece os trancos Os trancos da bola Estranhou Estranhou lá o Beleu O combate tá bom Beleu e Renato É Maurinho, ó Meu amigo lá de Brasília Meu amigo João João de Brasília, lá casado com a nossa Ana Cristina Que mora lá na Praia Naiva Lá perto de Italaia Lá na Praia do Maranhão João, aquele abraço pra você, meu amigo João De Brasília, estou te aguardando No meu serviço, vier em Itumbiara Não deixe dar uma chegadinha lá Pessoal também, Nadinho É, o jogo tá pegado, mas tem agora A segunda vez que foi o Bar Brasília O Bar Brasília chegou agora Devagarzinho, devagarzinho O jogo tá Tá aí, galera Tocou a bola agora aqui, sumou sozinho Olha lá o Betinho, Betinho Tocou com o Marcelo O Marcelo tá muito pouco acionado Muito pouco na lateral direita dele acionado É, se ele tem uma corridinha bem, tipo assim Ele tá preso ou não É, e eu acho que eu jogo ontem também, né Esse aqui é o problema Não sei, só que eu põe a equipe aí Eu acho que ontem jogou, bateu mal Tá vendo? Até o, até a lateral O Marcelo Mal Porque a realidade é essa Não, voltou porque eu tava adiantado Agora ele bateu mesmo Não foi eu mesmo Nós queríamos dar uma forcinha pro Marcelo Mas o Marcelo bateu errado Bateu de novo Aí é brincadeira E vai lá o nosso amigo Feijão Olha Ixi Ali não pega o Rai não Mas é que a bola se passa também Não dava pro nosso amigo Fido do Vento pegar É, com muita Qual o seu ar tem que ser o Romário Porque quem fala, fala ele mesmo Nossa Vixe, dois em pedido Dois em pedido Mas tem que esperar pegar na bola pra pitar, né A regra é essa, né Ah, tô brincando ainda O que você acha, Renato? Sozinho Mas esse tá com brincadeira, né O Guzgombi Ele queria Aí é demais, não é? Olha o perigo, ó Bora, Evandro, bora, bora, as costas aqui, Evandro O Marcelão lá sozinho pegou O Gabela tá de lá, foi correndo É, time do Vira-Copo Depois com o meu Você vê em 2008 Tem essa decisão que vira o copo aqui Que lotava esses botecos Você lembra? Mas você tem que ver que 30 gols fez em 2008 Mais 30, 60 gols no início Mas em 2008 Em 2008 Estava todo mundo Estava tudo novo, né Nem quarentão não era Era campeonato Era campeonato É É Realmente Meu amigo Brocador Tá mal fisicamente Tá mal em tudo É complicado, galera Vamos lá Tijolão materiais para construção De tudo para a sua construção Avenida Santos Dumont 659 Tumbeara Telefone 34307700 Tijolão materiais para construção De tudo para a sua construção Avenida Santos Dumont 659 Tumbeara Telefone 34307700 Tá aí, galera Agora deu 30 minutos de futebol 30 minutos de futebol Caidinha lá Cuidado 30 minutos Caídas de cabeça 30 minutos de futebol Vou falar com o meu amigo Luizão Gomes Que tá aqui Dando aquela palhinha Olha Tá bem demais Tô dando Eu tô dando aqui Romarem os seus auxiliários Tá muito bem Se errou a mini Meu amigo Luiz Gomes O que você pode falar Desses 30 minutos aí Quem tem mais vantagem Que tá melhor aqui Nesses 30 minutos de futebol Nessa grande Semifinal Daqui sai um vencedor Pela sexta Copa Sênior Fala aí meu amigo Luiz Gomes Pela excelente Que gosta da palha sexta Copa A equipe do Vira Copa Tem que merecer um elogio Posse de bola Atacou mais E não saiu o gol Por causa do detalhe Mas Aí o Vira Copa O Bairro Brasileiro Começou a chegar agora Futebol Futebol Não Liga pra ele Aqui tá zero a zero Então aqui Se você ligar Liga Já liga Já fala com ele Espere ele É isso aí galera Então Tá zero a zero 30 minutos aqui Tá aqui meu amigo Carlinho Nós vamos saber Nosso amigo Pedrinho Entrou Entrou o Carlinho Carlinho entrou galera É isso aí William E Pedrinho Zap não Liga direto Tamo aqui ó Tá um número aí Liga Bateu o número aí Zap não Mas não pode No zap não Não liga no zap não Vamos saber o resultado Como é que tá na época Até eu não posso atender Zona a zero galera Se ficar empate É penalidade Daqui tem que sair um vencedor É cortou meu amigo Feijão Estamos aqui na Bomboneira Um abraço pra minha irmã Milha Reginha Que chegou de Franca Está lá em casa É Chegou hoje Era sei Ai Olha ali Atenção Olha Bateu Ixi Mandou Chuteiro na cabeça Do que cara lá Quem quer O Maurinho NHL Quem quer Rival Rival Camila Camila Comic Vem lá Como tá na época Puta que barata Caramba Camila Amor Camila Phrica Vem lá Espera �� VamosLE Vamos 回來 Amor оф Alô, um abraço Quanto jogo? Ele não foi lá não? Ligava pro Tarone Taroninho Técnico, Tarone, Júnior Você não tem não? É, dentro da área Deu uma bicicleta em mim, meu amigo O Mar vai ficar rouco no final do jogo O que você acha? Eu acho que o Jato tá ficando rouco, né? É, galera, olha lá Ligava pro Tarone, Júnior, Júnior, Júnior Mas tem que saber Ixi Primeiro cartão Primeiro cartão vai ser pro Cristiano E Maurinho chegou brabo ali Primeiro cartão amarelo Para Cristiano Que deu uma É, que deu uma tesoura Aqui no amigo Galo, ó É, o Cardinho tá do lado ali Vai passar, não passou É, ninguém foi, viu galera Ninguém foi Tá 0x0 E já tá com quantos minutos? Cansou ele também, né? O pessoal também cansou também Deixa eu ver 35 minutos E o pessoal também foi naquela vontade danada Agora que vai ganhar mesmo aí Quem tiver mais força de vontade, banco É Solta ninho Mas não Tem vantagem Tibete Tibete é rápido Tibete é de onde? De Canapes Canapes Muitos jogadores de Canapes aí, né? É Lançou outra bola pro Marcelo Tá sendo pouco acionado Ele não deu conta de pegar na bola Deu certo, hein? Deu certo aí, mas deu trabalho, né? Ixi Tirou na boa Ixi, agora é um contra-ataque Agora é perigo Ai, que que isso? Valeu, Zé, valeu, Zé Meu amigo Zé Rota Tendeu a bola sozinho E perdeu o contato com a bola Marcelo Tá lá, galera O jogo tá pegado É Quando o nosso amigo pegar na bola Ele é muito Ninguém tira Agora o gol sozinho Hum, se aquela bola passa O Tico tava enrolado Agora é meu amigo Betinho Betinho de Buriti 0x0 Se ficar empate É pênalti E aí eu não tenho vantagem Daqui sai o grande final E essa grande final Parece que tá marcando Pro dia 12 Dia 12 No feriado Reinaldo Pouco acionado Olha lá Olha lá Pouco Ele já pegou a primeira bola Ele já chutou O Charles Botou pro escanteio Que ela escorregue E ele não pode jogar de novo E eu vou falar pra você Parece que tá cogitado aí Do Reinaldo Terminar esse campeonato E vir pro Vila-Córdoba Assacionado Isso aí Tá sabendo disso? Tá sabendo? Tá tendo uma janela aí Janela Janela Mudou muito o jogador É E tá querendo trazer O nosso amigo Reinaldo E parece também O Tibete Aí o time do Mal Brasília Vai ter de procurar Mais jogador Que lindo Ah não Sozinho Ninguém marcou ele Ele podia dominar a bola Realmente meu amigo Luiz Gomes O Marcelo Pra mim Não está fazendo Um grande jogo A gente vê Que não tá vendo Né? É Vamos lá Vamos lá Com os minutos 34 Com mais 5 39 Bora Saiu pra fora Tá aqui meu amigo Apitando Mário Martinhos Tava afastado Muito tempo Que eu não vi O jogo dele Deixou aquela barba De Bin Laden lá Hum Terminou mal também É Realmente O Maurinho Ficou muito tempo Sem jogar Tá impedido Tá impedido Tá impedido E vai ficar bravo Quer ver Não vê Não tá vendo Quer ver Não Até ficou calado Mudei agora É realmente O Renato O Renato As bolas Não vai chegar Não O Renato Porque o 8 Lá Betinho Betinho Ele tá muito Surjulado No meio de baixo Tá vendo Tá chegando Ele tá tipo Um defensor Outro banho de meia O time do Boa Brasil Tá longe Olha lá A caramba vai pegar Quer ver Olha a dificuldade Agora é o Fido V Realmente Chutou por trás Pegou por trás Mas tem horas Que o pessoal Não aceita a falta Né meu amigo Gomes Não meu amigo Não podia fazer isso Não Ai Ai Olha que lance Bobo Olha que lance Bobo Você toca direitinho O Betinho Agora O Renato Aquela bola É no chão Passou no meio De dois Tocou muito Aqui em cima Aqui em cima Dois minutos Dois minutos Três Opa Normal 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 Você sabe o que é O menino Que é o Neizinho Ele é mais novo E o nosso amigo Reinaldo Já tem seus 58 anos Por aí não tem Reinaldo A Brasília Deu uma taquinha Agora Perigoso É galera Vamos ver O que vai acontecer Maury Tava afastado Tava aqui meu amigo E não pega não Pesado É muito bom No carrinho Muito É Pendeu Boa demais Prendeu muito A bola O Carlinho É É Chico Tocou pra Carabin 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 não cruza É difícil Ele é mais de toque Vou errar Tico Ih Carlinho Demolou demais É É Você falou coisa Me acabei de falar Agora Muita bola Pra trás Tá vendo Chambor Oi 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 É É É Não 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 Ah não Então foi ele Vou ligar Para ele Que isso É O mundo Nuno Agora Ficou desesperado É Bateu cabeça É Vai acabar Vai acabar Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Galo foi reclamar É isso aí galera Só vou lá Fazer uma entrevista Pessoal Rapidinho Vamos lá Então vamos Quanto isso Vamos Abaixar aqui Para nós ver o que ele vai fazer Ok galera Casa dos Parabrisas Trocamos Parabrisas Nacionais E importados Trocamos Vidros de porta O seu Parabrisa Quebrou Trincou Conte com a Casa dos Parabrisas Na Avenida Afonso Pena 2245 Carvan Telefone 64-3404-5825 Ou 9-9-9-6-77-0060 Falar com o Ricardo E 9-9-9-6-77-0040 Falar com o Renato Casa dos Parabrisas Vidros nacionais E importados O telefone é de vocês lá Daí Deixa eu levar Daí Deixa eu levar De quem? Vamos lá galera Vamos lá entrevistar Aqui o pessoal Do Bar Brasília Certo Jogou demais Vamos ver quem Quem é esse telefone Tá Quem que é Quem que é O tom desse telefone Roseira De quem que é Tá falando Pelo que eu sei Sentado lá Não Verifica Se não for Vou levar de volta Dudu Esse é o celular Você tem esse celular? É meu Você tem que ficar Tomando chuva lá Obrigado Obrigado